Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 2, da disciplina D, Alatomia Geral. Nesta unidade aprenderemos sobre Sistema Esquelético Divisões do crânio Principais acidentes anatômicos do crânio Sistema Articular Tipos de articulação Tipos de movimento E principais ligamentos Sistema Muscular Tipos e funções dos músculos Principais músculos do corpo E sistema de manutenção Sistema cardiovascular Miocárdio Principais estruturas do coração Principal função do coração E principal função cardiovascular Pequena e grande circulação É importante que você retenha os tópicos fundamentais aqui discutidos. Para isso, mergulhe no material de apoio assistindo as videoaulas, lendo os textos e completando os exercícios da unidade. Para a gente Sim Vamos A CIDADE NO BRASIL